A Cristina, tenho 53 anos e sou hipertensa, mas mantenho a pressão controlada com remédios, estou no grupo de risco? Olha Cristina, foi um trabalho publicado, um trabalho publicado que mostrou quem tem uma quantidade de angiotensina, que é uma substância produzida pelos pulmões em pacientes que têm pressão aumentada, parece que essa angiotensina facilita em grande quantidade a penetração do Covid-19, mas foi um grupo populacional muito pequeno, não foi um grupo grande, não tem um consenso relativo a isso, ou seja, ninguém sabe. Agora infelizmente, estatisticamente, está mostrando que quem tem pressão alta realmente está morrendo mais e está internando mais com casos mais graves. Inclusive ontem a Globo News mostrou o relatório do Ministério da Saúde de pessoas que estão complicando mais e infelizmente os pacientes com pressão arterial estão sendo aqueles que estão complicando mais, internando mais e também morrendo mais. O que eu oriento você? A Sociedade Europeia de Cardiologia orienta a não parar o remédio. Você precisa continuar esse remédio. Quanto mais controlada for sua pressão, menos chance você tem de complicar. Então mantenha essa medicação e mantenha isolamento, mantenha a quarentena. Só saia para tomar vacina de gripe, tá? Só saia para tomar vacina de gripe, ok? E se possível nós temos um atendimento, bota aí Daniel, atendimento em casa? Bota aí. Nós temos o atendimento para aplicar também as outras vacinas em você. A vacina de pneumonia, 13 valente, 23 valente, a vacina anti-hemófilos influenza, a vacina tríplice bacteriana celular, ou seja, tente se vacinar de todas elas. Você pode pedir através do nosso WhatsApp, está aqui embaixo, 21 99 374 2042. Você pode pedir através do nosso WhatsApp esse atendimento domiciliar e eles vão preparados com essas vacinas para poder fazer a aplicação em você, para que não só de gripe, mas também você tome as vacinas de pneumonia para não complicar, né? Porque o paciente com Covid-19, ele pode ter uma pneumonia provocada pelo Covid, mas ele também pode abrir, pode dar portas de entrada para outros tipos de pneumonia, no caso como a pneumonia pneumocócica, a pneumonia por hemófilos e a pneumonia também por coqueluche, tá bom? Então garanta essa vacinação para você, porque pelo menos a gente vai diminuir um pouco o risco de você complicar com o Covid-19, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta. Tchau.